O Bill quer dar um de, você ainda vai se perder no jogo. Só porque participou de um programa, passou 15 dias num programa só, cara. 15 dias, sabe de que de jogo? 15 dias tu acha que é experiência? Duas semanas, sabe, pelo amor de Deus. 15 dias não é nada. 15 dias? Sabe de nada. Tu acha que 15 dias, 15 dias, eles nem conseguiu conhecer nenhuma. Pelo amor de Deus. 15 dias no jogo, meu amor, não dá pra saber de nada. Ele agradece a Juli.